Alguém, gente, eu continuei com o meio que foi esse. Não, 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 não chega a usar uma corda e por conta doido. Então, boa noite a dois que estão aqui presentes para saudar no final e dizer que é fantástico. Então, nós vamos cantar com um estilo de canção bem diferente, que é com mais músicas cantadas nas igrejas. Eu acho que nós temos muitos alunos aqui que fazem parte da igreja e cantam músicas próximas. Então, é um estilo bem diferente. São canções, nós escolhemos algumas canções tradicionais mais antigas, mas não é como as canções clássicas. Nós escolhemos aqui para a gente cantar em primeira mão uma música mais recente, que é uma canção que organizou muito na internet, que é O Usar o Amor. Que é a regra dos homens, talvez, né? Porque ele vive. Vamos cantar a igreja no coração e vamos cantar também e celebrar é Cristo. Essas canções falam muito sobre o inferno, né? Sobre a questão do resgate do Senhor Jesus Cristo. E também na nossa vida, como cristãos, que somos pessoas alegres que a gente canta. Vamos cantar! Aplausos Vamos iniciar a colocada! Obrigado. 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 Antes de eu desviar, sou mástico a vida em mim, o vencido não tão bom pra mim, o impressionante infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso tocar o que mereceu, mesmo assim se reivindicou, ao impressionante infinito e ousado amor de Deus. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL